Quinto melhor tempo e realmente fica arriscado aí ele não conseguir chegar à final. É, muito juntinho todo mundo ali, né? E eu falei do Cesar Cielo porque é um dos favoritos, se não o favorito à prova, mas o Nicolás Santos, que é o recordista sul-americano dessa prova com 20'74, ele vai nadar também, né? Na raia 8. Nicolás Santos também tentando uma vaga pra final. Seria bom demais ver dois brasileiros na final dos 50 metros nado livre. Aí o Marco Orsi, da Itália, raia 1. Aí o Josh Schneider, dos Estados Unidos, na raia 2. Stefan Dibler, da Alemanha, na raia 3. Aí o Cesar Cielo. Boa sorte pra você, Cesar Cielo. Ele que é o campeão olímpico dos 50 livre, também o atual campeão mundial em piscina longa dos 50 livre. Não tem ainda uma medalha de ouro no mundial de piscina curta. E do lado dele vai nadar o Frederic Busquet. Frederic Busquet, que foi justamente medalhista de prata em Roma, né? No último campeão mundial dos 50 livre, perdendo pro Cesar Cielo na final. Sergei Vesikov, da Rússia, na raia número 6. Matthew Abbott, da Austrália, na raia 7. E finalmente o outro brasileiro, Nicolás Santos, recordista sul-americano dos 50 livre em piscina curta com 20,74. Tem o recorde sul-americano também dos 50, borboleta em piscina curta, 22,16. Grande atleta, atleta do Flamengo, assim como o Cesar Cielo também, atleta do Flamengo. O Cesar Cielo já com o peito marcado, né? Já se bateu bastante ali antes de entrar. E vamos torcer pro Brasil, pro Flamengo aí, ter dois nadadores nessa final. Cielo, enormes chances, claro. E o Nicolás também, se nadar pra mais perto do tempo dele, consegue pegar uma vaga. Deve ter que nadar pra 21,2. Tá aí a saída. Dois atletas brasileiros tentando vaga pra final dos 50 metros lá do livro. O Cesar Cielo entrando na piscina como favorito ao ouro. Ele já consegue ótimos primeiros 25 metros, hein? Virou na frente o Cesar Cielo. Passou muito forte o Cesar. Vamos acompanhar. Nicolás Santos tá lá no alto na piscina também, vai pra se classificar. Cesar Cielo ganha 20,61, novo recorde no campeonato. E é novo recorde sul-americano dos 50 livre. Cesar Cielo mostrando a sua força. Fica com o novo recorde sul-americano. Vai ser muito difícil tirar o ouro dele amanhã, hein? Realmente ele já passou muito forte ali. Voltou muito bem. Fica na expectativa do tempo do Nicolás, né? Vamos ver se o Nicolás também, que passou bem lá na raia 8. Vamos ver se o Nicolás conseguiu pegar uma vaga nessa final. E um tempo muito forte, hein? 20,61. Somente 31 centésimos acima do recorde mundial do Roland Skolman. É difícil bater esse agulho de Almanhã, porque realmente ele parece que já forçou tudo. Agora encaixou certinho a chegada. Mas é um tempo que ele tem que estar muito satisfeito. O Cesar que não ia nadar esse mundial, né? Quase optou por não nadar. Ainda bem que o nadador certamente tá muito satisfeito, muito feliz de nadar esse mundial. Feliz com esse tempo. E o Nicolás Santos terminou com o sétimo tempo. Não se classificou não, né?